A secretária de Meio Ambiente de Paranaguá faz apelo à população sobre descarte irregular de lixo. Ah, meu pai! Veja aí. Nossa produção recebeu este vídeo, onde o telespectador flagrou uma pessoa descartando entulhos neste ponto, que fica na região da Estrada Velha dos Correia, e que próximo dali fica uma escola. O local é frequentemente limpo pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O problema de descartes irregulares de resíduos domésticos e volumosos são recorrentes em Paranaguá, um problema que não atinge apenas a cidade. Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, é preciso que a população se conscientize da importância de dar o destino correto aos resíduos. O município dispõe de quatro coletas, recicláveis, orgânico compostável, coleta de rejeitos e de volumosos. No vídeo, trata-se de volumosos. Ele ainda explica que em uma residência existem três grupos de material. Os recicláveis secos, os orgânicos e os rejeitos. E nos casos em que o munícipe tem um volumoso, como restos de poda e móveis antigos, o secretário orienta. O munícipe tem três opções. A primeira opção é contratar uma caçamba e dispor desse material. A segunda opção é levar esse material até a Secretaria Municipal de Meio Ambiente em horário comercial de segunda a sexta, porque lá nós temos algumas caçambas para dar a destinação final. E a terceira opção é aguardar a coleta de volumosos que ocorre no bairro. Essa coleta ocorre de maneira programada. Ela é uma vez por mês que ela passa nos bairros. O que o munícipe não deve fazer é isso que aparece no vídeo, que é dispor num local aleatório, fazer esse descarte irregular. O que a gente identifica é que esse descarte irregular ocorre de duas maneiras. Ou através do próprio munícipe, que pega esse material e descarta, ou através da ajuda de terceiros, que é o que parece nessa situação. Então, o munícipe se vale de um terceiro, às vezes até uma pessoa que está tendo uma situação de vulnerabilidade, para pegar o material que ela está na sua residência e dar um fim. Ao flagrar qualquer situação de descarte irregular de resíduos e volumosos, denuncie para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente por meio do número 41-37-21-17-80. E, se possível, fazer o registro através de fotos e vídeos, para que o responsável seja penalizado. As multas podem variar em cada caso, a partir de R$ 800. O principal foco é que a população colabore, tenha consciência, tenha o zelo de que a via pública é um local público, é um local que todos nós circulamos. Então, é dever de todos zelar para que aquilo fique de maneira adequada, limpo. Então, assim, a gente depende de uma colaboração direta da população. Converte com o seu vizinho, converte com os seus amigos, para que não façam essa má prática de descartar o resíduo de maneira irregular. Existem várias opções. Como eu disse, a pessoa pode levar esse material na Secretaria, ela pode aguardar a coleta de volumosos, ou se for algo urgente, muita coisa, contratar uma caçamba. Isso é um dever de todos. Eu quero dizer que concordo totalmente com o que o secretário falou e ainda acrescento aqui um pouquinho. A pessoa que dá dinheiro para um outro cidadão ou uma moça em situação de rua, é claro que ela vai pegar esse dinheiro ou ele vai pegar esse dinheiro, porque ele está numa situação muito vulnerável. Mas aí, de quem é a culpa? Dela que está na rua, dele que está na rua, ou quem está dando esse dinheiro? Porque é fácil você chegar numa pessoa que está numa miséria desgraçada, você fala, ó, te dou cinco, te dou dezão, e você joga esse lixo aqui lá, onde você passa aí? Onde você passa ali, você pá, joga. A pessoa pega. O profissional do reciclável, esse que trabalha diretamente para cooperativas, ele não faz isso. Porque ele tem uma outra consciência do trabalho dele, ele sabe a importância que é a reciclagem. E ele não vai pegar um lixo teu para jogar no meio da rua, por aí, em algum mato, ou em algum terreno baldio. Não, não vai fazer isso. Porque ele já tem a consciência, ele já trabalha nisso e sabe. Ele é inteligente. Mas a pessoa que anda com aquele carrinho, às vezes, um negocinho, ou simplesmente está no meio da rua, ei, moço, passa aqui. Mocinha, vem cá. Está dezão aqui, descarte isso aqui para mim. Eles vão fazer. Mas não é culpa deles, gente. A culpa é de quem paga. Eu já vi lugares que tem o latão do lixo, sabe? Que tem cadeado. E a pessoa chegar em frente ao lixo lá, o local, e jogar em cima do latão. Deixar ali. Não tem a capacidade de abrir para jogar o lixo. Isso que moram com outras pessoas, condomínios, prédios ou residenciais, casas e tal, né? Fazem isso. Então, depende de cada um da gente. Porque eu estou recebendo mensagem, nesse exato momento, de pessoas que foram diagnosticadas com a dengue, nesse momento, aqui na UPA. Aí depende de cada um, né, minha gente? Opa, vamos lá. E eu agradeço as pessoas, toda a nossa equipe aqui do Departamento de Jornalismo. Quando você tem uma imagem disso, manda. Pode mandar para a gente que nós compartilhamos, sabe? A gente compartilha porque eu acho que é só desse jeito que nós vamos chegar a uma tentativa de melhorar. Resolver 100% eu acredito que não. Eu seria hipócrita aqui se eu falar, não, a cidade vai ficar 100% limpa. Não existe. Porque, infelizmente, sempre alguém vai jogar lixo no meio da rua. Alguém, às vezes, está no carro. Quantas pessoas se viram no carro? Pá, garrafinha, mas não sei o que. Vai jogando. Então, independentemente de classe social. O lixo, ele está por aí. Agora, aquele que joga num terreno, a pessoa, o outro vem e... Ah, tem lixo aqui, eu vou jogar ali também. Ah, eu vou jogar aqui. Quando você vê, tem um amontoado de lixo. Tem lugares que tem a caçamba, gente. E as pessoas têm a capacidade de jogar ao lado da caçamba, no chão. Temos uma imagem que a gente recebeu aqui. Quero dar uma olhada. Olha aí, ó. Isso aí não é... É uma mistura já, né? A Roque Vernalha, né? É na praça ali? Na caixa d'água, né? Está ali, ó. O bar da PM. Exatamente. Isso aí é uma ciclofaixa, né? Olha aí, ó. Isso é uma mistura de lixo doméstico com entulho. E o entulho, ele tem que ser, tem a pessoa que ou produz, tem que dar o destino final para o entulho. Não fazer isso aí. Parabéns para você. Às vezes você é o primeiro a falar que a cidade é porca, a cidade é suja. Às vezes é você o primeiro. E ali tem lixo doméstico também. Quer dizer, porque a pessoa joga ali e daí vai jogando. É uma pracinha tradicional. Ali os idosos gostam de jogar seu dominó por ali, aquela coisa toda. Criançada, tem o campinho de futebol. Na frente da caixa d'água. Olha só o que é que faz. Aí é Vila Cruzeiro, se eu não me engano. Caxambu sabe me dizer. Eu acho que é Vila Cruzeiro, né, Caxambu? Que tem aí a... Vila Paranaguá. É bem ali pertinho, tudo ali, né? Eu acho que a Vila Cruzeiro é um pouco para frente, né, Caxambu? Né? É. Que tem o campo de futebol aí. Agora é um local para a família, né? Para os idosos, normalmente, que ficam ali, ó. Olha o que fazem.